Bem cedo eu saio, vou partir pra outro estado Meu coração tá sozinho, pode até ser alugado O aluguel serão dez beijos, sendo cinco adiantados Por isso preste atenção, o alugar meu coração O endereço está citado É na rua do desejo, na esquina da paixão Na avenida do amor, vai achar meu coração Mas porém tem um problema, tu não pode ser casada Mas se você for solteiro, o endereço está citado É na rua do desejo, na esquina da paixão Na avenida do amor Lua do desejo Tchau, tchau. Tchau.